Oi gente, eu quero fazer uma resenha aqui, né? Estava costurando e fazendo os vídeos aqui. Então, se você gostar, gostou. Se você também não gostar, não gostou. E aí eu quero fazer uma resenha aqui sobre o canal Clarear de Dona Rúbia. Quem quiser achar que é fofoca, eu não posso fazer nada por você. Eu assisti um vídeo, eu vou trazer aqui umas resenhas que eu já fiz até antes. É porque se eu fizer essa resenha conversando, fazendo alguma coisa, vocês não prestam atenção no que eu tenho para falar. Então, eu já fiz dois vídeos aqui, tem aqui antigos. Já tem dois vídeos aqui de Dona Rúbia, aonde eu falo, gente, que eu critiquei muito ela em certas situações, que eu critiquei muito ela em algumas coisas assim, né? Porque já sabe que ela cresceu realmente, se ela estiver vendo o meu vídeo, cresceu esse canal mentindo e muito, mentindo e muito. Então, mas eu quero falar para vocês aqui sobre... meu nome é Kátia, tem aqui nesse canal aqui, tem vlogs, tem tapetes, tem dia a dia, tem muitas muitas coisas receitas, muitas coisas legais aqui. Inclusive, vai ter um vídeo aqui sobre... já tá aqui, só que eu não abri, sobre como você fazer enzima, enzima orgânico, cítrico pode ser também. E desengordurante, é um ótimo desengordurante. Com o quê? Com casca de frutas, né? Coisas que você aproveita. Então, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Rúbia, que o povo chama Rúbia, mas o nome dela não é Rúbia, é Rita, né? Se não me falha a memória. O meu, todo mundo lá no canal, Rosa de Saron, meu nome não é Rosa, não é Saron, não é isso? Então, mas todos os vídeos eu me apresento, gente, o meu nome é Kátia, pra não ficar me chamando de Saron, de Rosa, como já... até já coloquei um canal, quando eu perdi quase o dos artesanatos, eu tentei, coloquei mais um dia com Rosa, né? E o canal ficou, eu não me identifiquei, ficou uma coisa assim, porque meu nome não é Rosa, gente. Meu nome não me importa não, viu? Porque eu sei que tem gente que me chama de Rosa, mas meu nome é Kátia, Kátia com sim. Então, o que é que acontece? A Rúbia, como é que se diz? A Rúbia, ela, eu observei, né? Venho observando, fiz os vídeos, fiz muitos vídeos no Variedade, quando eu comecei logo falando sobre a Rúbia, sobre... Ah, é o pessoal vendendo sorvete, não sei o quê. Então, eu fiz esse... falava muito, criticava ela, nas coisas, como teve muitos canais que fez resenha com a Rúbia. Depois eu tirei, saí do nesse nicho e fiquei, vou... comecei a falar da palavra de Deus, refutar falso profeta, essas coisas. E aí também, nesse aqui, eu fiz uns dois vídeos falando sobre as coisas que eu aprendi e que eu admiro muito nela o quê? Eu admiro muito na Rúbia, admiro muito que ela é uma pessoa muito esforçada, eu admiro muito ela, que ela é uma mulher muito limpa, assiada, né? Quando a gente fala assiada é... Cátia, o que é assiada? Uma pessoa limpa, uma pessoa que cuida das coisas, assim, ela tem essas qualidades. Porém, eu vou falar uma coisa aqui, que eu assisti um vídeo da Rúbia e são muitos e muitos vídeos que a gente pega ela nas contradições, né? É isso? Acontece de você pegar alguma contradição em algum vídeo? Muito, gente. Isso acontece muito com a gente que é YouTube. Não quer dizer que é porque a gente tá mentindo. Muitas vezes é porque a gente se passou mesmo em alguma coisa, mas muitas vezes, no caso dela, ela mente mesmo. Ela mente mesmo. Mas o vídeo que eu quero me focar aqui é um vídeo aonde ela tava ensinando a fazer um sabonete. Gente, gente, uma coisa, foi o que eu falei lá no Variedades, uma coisa é você ser econômico. Uma coisa é você gostar de economizar. Outra coisa é você ter avareza e ser miserável. Nossa, tá chamando... Eu não tô dizendo que ela é miserável, porque a pessoa tem que entender o que é uma pessoa miserável, gente. A pessoa tem que... É só analisar. Não é porque a pessoa... Ah, não, é miserável. Você não dá nada a ninguém miserável, não. Uma pessoa miserável é uma pessoa que atrai pra si a miséria. Uma pessoa que atrai pra si e só atrai coisas que é a miséria. Eu acho ela... Eu acho sim, ela é muito avarenta. Eu acho ela muito avarenta. Sabe por quê, gente? Tudo bem que nós, mulheres, nós... Eu mesmo cuido do meu cabelo, eu faço minha unha, eu ajeito minhas coisas. Mas se você for observar, isso aqui você pode tomar como vida dos outros. Não é vida dos outros. Você sabe por quê? Porque uma pessoa, quando é pública... Eu tenho o meu canal. Eu tenho meus três canais. Quantas pessoas falam de mim nos outros canais? Quantas pessoas têm vídeos falando de mim? Daqui do Mais Um Dia com Kátia, talvez não. Mas se você for ver, tem inúmeras pessoas me criticando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa pública. Alguém pode me ver, falar ou fazer algum vídeo pra mim. E não gostando das minhas atitudes. Então eu não vou dizer que isso é fofoca. Ah, porque eu falo de algumas pessoas e das atitudes de algumas pessoas. E algumas pessoas não podem falar de mim. Por quê? Desde quando não levante falso testemunho da minha pessoa. Porque eu não faço isso com ninguém. O que eu falo das pessoas são coisas que, muitas vezes, as pessoas... A maioria é o que eu vejo. Não é o que eu não sei, nem o que eu não vejo. Que eu não posso e não devo fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, assim... O que é que acontece? Peraí, gente. Então, gente, o que é que acontece? O que é que eu quero falar pra vocês aqui? É, eu assisti um vídeo dela, ela fazendo, ensinando, gente, fazer sabonete líquido. Líquido, né? Quantas vezes eu também já peguei... Quando eu tinha, perdão, gente, uma casa que eu morava na rua. Eu tentei fazer esse sabonete com restos. Restos de sabonete. Então, assim, é porque, gente, eu preciso pausar aqui de vez em quando. Porque meu marido tá na rua, a Régio tá na rua, tá comprando o negócio. Então, ele fica mandando. Aí, já mandou de novo, olha, peraí. Aí, ele tá comprando, né? E tá mandando as mensagens pra ver aqui o que é pra comprar ou não. Então, eu também não vou editar esse vídeo, deixa lá. Porque aqui no Mais Um Dia com Cátia é assim também. Então, eu vi ela fazendo sabonete. Como? Pega aqueles pedaços de sabonete e aí ela coloca na vasilha pra coar, pra ferver, pra poder lavar o chão da casa. Né? Não, meus amor, porque isso aqui é pra economizar. Gente, mas o cúmulo, foi na hora que eu vi ela dizer assim, ó. Que ela pega o sabonete, quando tá velho, um no outro ela cola, até ficar um sabonetezinho pra poder tomar banho. Gente, isso é miséria, gente. Aí, fica a pergunta assim, como eu falei pra vocês aqui, que eu não vou editar e eu fugi desse assunto. Eu ajeito meu cabelo, eu ajeito minha unha, entendeu? Mas, todos os vídeos dela, se você ver, ela não vai nenhum salão ajeitar aquele cabelo. Ela não vai nenhuma manicure ajeitar a unha. Ela prefere ela mesmo fazer aquilo que ela faz na sobrancelha, entendeu? Mas, isso tudo, gente, é por causa de quê, gente? Isso tudo é por causa do dinheiro. Ela sempre foi assim. Eu não critico nem a parte das alimentações. Porque ela economiza, como eu falei pra vocês. Eu já contei aqui. Eu já contei. Que eu criticava ela. Ai, meu Deus, essa mulher faz tanta coisa. Não tem condição de comprar uma carne e tal, e tal, e tal. Fica fazendo essas comidas. E eu passei por um perrengue um dia. Que quando eu olhei pra geladeira, o Kevin morava comigo, era solteiro. E Regis tava fazendo serviço, mas todos dois sem dinheiro. Daí ia receber, eu digo, meu Deus, o que é que a gente vai comer hoje? Quando eu olhei pra gaveta da geladeira, tava duas batatinhas. Tô falando pra você. Batatinha do reino. Na geladeira, no congelador, um saquinho com salsicha e arroz. Você tá vendo como é que Deus faz? Sabe o que vai acontecer? Eu fui fazer justamente a comida que eu critiquei, que ela fez, por causa que ela tinha dinheiro. E tava fazendo aquelas comidas. Então, eu passei, paguei com a língua. Que foi o que eu fiz. Peguei a salsicha, cortei toda bonitinha. Botei pra ferver, que eu afervento, né? Joguei aquela água fora da salsicha. Coloquei ela com temperinho. Cozinhei a batatinha. Ainda tinha um pedacinho de cenoura. Quando fica saindo o coentinho da cenoura, que tá lá velha, que você não dá nada pela cenoura, né? Mas na hora que o negócio aperta, tá lá aquela cenoura lá dentro, pedindo pra você cozinhar ela. Aqueles temperinhos, um pedacinho de chuchu, que tava meio pretinho. Eu digo, é você mesmo, meu filho. Aí peguei, cortei tudo direitinho, coloquei, cozinhei o arroz, passei no alho. Foi o nosso almoço e eu agradeci a Deus. E na hora eu me lembrei do vídeo dela que eu critiquei. Procurei pedir perdão a Deus. Você entendeu? Então, isso aí, eu admiro ela, porque ela já deu... Tem muitas receitas que eu aprendi. Mas o negócio de Rúbia é a avareza, gente. O negócio dela é a avareza. Ela não aguenta vir uma loja com muitas coisas. Ah, é porque ali... Ah, meu Deus do céu, eu vou correr e tal e tal. Coisas, né? Que muitas vezes não tem necessidade. Gente, eu não tô falando de você reciclar algo, de você pegar. Porque quantas vezes eu já vi... É como eu já falei pra vocês. Não faço, porque eu não tenho aqui espaço. Mas tem lugares que você vai. Tem um rapaz que tem um ferro velho que você vai lá. É muita coisa que ele tem, que dá pra você reformar, que dá pra você fazer. Que dá pra você enfeitar. Eu não tenho espaço. Mas é diferente de você sair catando, muitas vezes, lixo. E ela faz isso. E ela faz isso. Então, quando você vê, ela não compra uma coisa de boa qualidade. Ela não faz questão de abençoar uma cabeleleira, nenhum salão, pra poder fazer um cabelo dela melhor. Pra poder hidratar. A mulher fica botando aquelas tintas no cabelo. Entendeu? Botando aquelas tintas no cabelo. Que muitas vezes não sabe. Diz que o cabelo tava caindo. Aí daqui a pouco, não procura um profissional pra poder ajeitar uma sobrancelha. Não procura uma manicure. Pelo menos pra chegar e dizer, eu vou abençoar minha vizinha ali. Eita! A porta fechou. Eu vou abençoar minha vizinha. Ô, fulano, você faz unha? Faz. Aqui, gente, quantas vezes tem uma manicure ali que eu chamo ela pra fazer minha unha. Porque me descansa. E também, né? Ajuda ela no dinheirinho. Como as meninas e vocês, muitas me ajudam comprando meus tapetes. Mas, muitas vezes, é pra não pagar. É pra não... É suvindo. Pessoa é suvindo. As pessoas que não gastam. Então, eu achei um cúmulo do absurdo na hora que ela falou, gente. Que cola um sabonete no outro. Quando vai ficando os pedacinhos. Ela disse, eu colo um no outro pra poder tomar banho. E aquele resto daquele resto. Ela fez aquele sabonete. Aquilo fica gosmento, gente. Eu já fiz. Isso aí é um sabão que ele fica cheio de gosma, sabe? Ele fica gosmento. Ele não ensabou. Ele fica aquela cola. Entendeu? Se fosse pra você até lavar uma área do lado de fora. Uma varanda lá que você jogasse. Eu fazia lá na rua. E depois eu digo, meu Deus, eu gasto gás. Pego uma peneira que até de coar um suco pra coar aquele sabão que já passou nas partes íntimas e tudo. Gente, isso é um absurdo. Então é isso que eu digo. Eu tenho o maior carinho por ela. Eu gosto dela. Gosto da Rúbia, sim. Gosto, gosto de assistir os vídeos dela. Acho ela engraçada, divertida. Mas não é porque eu gosto da pessoa que eu não possa criticar pra aquela pessoa melhorar. Mas ela não melhora. Ela mente. Ela fez um dos vídeos últimos aí. Que depois eu também vou reagir a alguns vídeos dela aqui. Ela fez uns vídeos. Um vídeo onde ela disse assim. Ai, meus amor, vou descer que eu vou tirar o feijão do congelador. Aí daqui a pouco ela já disse no próprio vídeo que não tinha nada pra comer dentro de casa. Ai, gente, eu não fiz nada pra comer. Vou fritar aqui um ovinho. Aí fritou o ovo, fez aquela farofa. E daqui a pouco ela disse. Ai, meus amor, eu não tenho... Eu não tô dizendo que ela falou que não tinha nada porque ela não tinha nada na geladeira, né? Às vezes ela sozinha também naquela correria. Mas a questão, gente... Rúbia, eu gosto dela. Mas eu acho ela muito avarenta, certo? É uma pessoa que ela só pensa nela. Eu já percebi isso. A questão dela com o Tonho aí. Depois eu vou falar, trazer um vídeo sobre isso, né? Porque uma pessoa que sai de um relacionamento, não espera nada entre outro. Sai de um entre outro, entre outro. Aí depois fica reclamando, chamando o homem de nojento, de enjoado. E disse daquilo, né? É, mas... Ah, mas só ela que sabe o que ela passa. Mas quando ela conheceu ela, ela já sabia quem era Tonho. Ela já sabia. Entendeu? Então, pra mim, isso são mulheres que não suportam viver sem homem, né? Ah, e você não casou sim, meu bebê? Eu tenho um... Fiz onze anos com o Regis, meu marido. E antes de eu conhecer ele, eu já tava separada, ó. Eu já tava. Entendeu? Já tava, ó. Não tinha nem graça. Entendeu, gente? Então, é esse vídeo aqui que eu deixo pra vocês. Nada contra a dona Rúbia. Eu assisto os vídeos dela. Principalmente quando eu vejo ela fazendo as receitas. Eu vou lá, né? Muitas vezes é aquela... Não aguenta ver nada na cara dos outros. Se a pessoa tem uma horta, ela vai, corre atrás, pega. E aquela coisa toda. Ô, gente, né? Não precisa isso. Eu, aqui, para a glória de Deus, as pessoas me abençoam. Às vezes eu chego lá. Ah, a Cátia leva pimenta. Leva isso, leva aquilo. Mas é recíproco, gente. Né? É recíproco. A gente também tem que abençoar as pessoas. E ela não. Ela só se coça pra dentro, ó. 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 Ela só se coça pra dentro. Ela não gosta de dividir. A realidade é essa. Ela não gosta. Ela gosta de ganhar. Mas ela não gosta de abençoar. Né? Então, vocês fiquem aí. Se você não conhece, não. É o canal Clarear de Rúbia. Viu? É essa resenha aqui que eu tenho pra fazer. E vou fazer mais outra. Quem quiser continuar me chamando de fofoqueira. A mim, minha filha, não é imune. Viu? Tchau. Que Deus abençoe. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilhe.